Bom dia pessoal, acabei de acordar, olha o que que eu encontrei aqui ó, agora vocês entendem Por que que eu levanto as quatro da manhã, só que hoje eu levantei com dor de cabeça E esta pia está toda pra mim limpar, então daqui a pouco eu volto, limpinha e tomar do banho Beijo, bom dia! Gente, a roupa da meia da Blanca tem que ser lavada assim, eu deixo de molho lá e lavo aqui com uma pedra de sabão de coco Porque senão a meia dela não limpa Olha a meia da criança Tchau 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 Aparar que não me engano se Morreria e risa Toda a feia que vier É a distância Aparar que não me engano Papai! Aparar que não se 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 E aí tinha panela pra lavar Um monte de coisa pra fazer A Blanca também tá cansada é rima Então hoje eu não vou poder mandar beijo pra vocês Eu fico devendo e amanhã eu faço um vídeo pra vocês Ok? Olha o que eu tô falando Fiquem com Deus, fiquem com Deus, fiquem com Deus, fiquem com Deus, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até amanhã se Deus quiser Um beijo, um beijouries, um beijo, um beijo e obrigada, um beijo e obrigado